E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai bater um papo sobre a tutela da Britney mas agora que ela foi de certa forma exposta pelo Jaden, o filho mais novo dela. Já quero dizer que eu tinha dito que eu não ia debater tanto sobre esse assunto aqui no canal porque eu acho que é um assunto delicado e a gente só tem acesso a coisas que são midiaticamente expostas e não exatamente ao processo em si, como ele é dividido, o que as coisas são, porquê são e afins, tá? Então vamos começar assim, falando disso daí primeiramente. Se você não é inscrito no canal, já quero te convidar pra você se inscrever, pra você vir fazer parte da comunidade que vai ser muito jóia ter você aqui com a gente, beleza? Bom, a primeira coisa que é interessante a gente falar sobre essa questão, né? É que o Jaden, ele é o filho mais novo da Britney, ele tem 14 anos e ele entrou numa live no Instagram dele, particular dele e ele tava na casa do pai dele primeiramente, né? Lá foi... as pessoas começaram a mandar perguntas pra ele, etc e tals e ele primeiramente, quando questionado sobre a Britney estar fazendo música ele já falou uma coisa bem... assim, que de certa forma assustou os fãs, mas que de certa forma os fãs já tinham certeza, sabe? Sabe aquela coisa, tipo, confirmado uma coisa que era um rumor quente? É isso. Ele foi questionado se a Britney estaria gravando músicas e ele falou assim, ah, ela disse que tá querendo desistir, né? Aí ele completou, não sei porque que ela quer fazer isso isso rende dinheiro pra ela É uma coisa difícil da gente analisar, né gente? Porque assim, na cabecinha dele ela fazer música é o trabalho dela é como ele vê a mãe dele trabalhando Tudo bem, ela pode ter todo já o dinheiro que ela tem, mas não é essa a questão Você olha pela ótica do seguinte dele ser uma criança sabendo que aquilo é o trabalho da mãe dele Tá? Um outro ponto também que foi... foi dito foi quando o pessoal perguntou sobre o Michael Jackson pra ele falar E aí, Jaden, você gosta do Michael Jackson? Ele falou que sim, que adora o Michael Jackson e ele falou que a situação da mãe dele é igual a que o Michael Jackson vivia Vou fazer uma recapitulada assim bem rápida sobre o que o Michael Jackson vivia No começo da carreira o pai dele era o gestor da carreira dele porque ele ainda era menor de idade Só que o cara era muito agressivo Então ele batia no Michael demais ele obrigava o Michael a ficar sem comer O Michael cansou de falar que várias vezes depois dos shows ele saia, o pai dele não gostava às vezes do jeito que ele se portou ou como ele não aproveitou o que ele podia ter aproveitado Então ele apanhava muito por causa dessas coisas O pai dele foi uma pessoa muito tirana com ele quando criança E a Britney hoje quando faz essa relação a gente analisa pensando nisso que ela também tá sendo tratada da mesma forma Lógico, sem agressão mas com outros tipos de agressões Entende? Agressões verbais Com certeza ela deve estar tomando Tem que contar também que o contrato abusivo dela é uma coisa que já não é de hoje já, assim, vou dizer vista, né? O Michael, ele teve o contrato abusivo dele com a Sony Music Ele mesmo falou que muitas vezes ele fez os trabalhos pra Sony Music entregou os trabalhos pra Sony Music a gravadora foi lá e mudou tudo o que queriam fazer não deixou ele ser autêntico a quem ele era como artista Isso foi com o que fez que ele saísse da gravadora Ele teve o álbum Invincible boicotado pela própria gravadora que cancelou a divulgação do álbum Então, assim, no caso da Britney analisando por essa ótica a gente, de certa forma, tem tudo isso acontecendo Então a gente vê o seguinte que, de certa forma a gente vê Las Vegas como um local, assim entre aspas, dizendo tranquilo pra Britney e muito rentável entendeu? Mas mesmo assim era uma maratona de shows semanais então ela tinha que estar sempre fazendo aquilo lá ela tinha, assim, os breakzinhos dela mas a maratona de shows era muito grande o lado bom era que era tudo em Vegas, né, gente? Mas isso não impedia ela de ter que levantar ensaiar, fazer as coisas e isso era uma coisa que ela não queria ela não tem mais prazer em fazer isso como artista Isso é uma coisa que já foi dita uma, duas, três, dez vezes por toda a mídia Ela não tá tendo vontade de brigar mais pelas coisas Ela simplesmente faz porque tem que fazer Isso é muito triste Um outro ponto foi quando o Jaden foi questionado sobre o avô E aí, Jaden? Como que é a sua relação com o seu avô? E o Jaden foi clássico Ele virou e falou assim Meu avô é um cuzão Ele é assim, sabe? E ele acabou depois, tipo, enaltecendo o pai dele E na visão dos fãs da Britney O Kevin Federline, ele é uma pessoa muito suja dentro dos nossos olhos, né? E a gente critica muito ele, muitas vezes por causa das coisas que ele fez com a Britney no passado Mas isso, de certa forma, não implica em como ele é como pai pros meninos Então, nesse ponto, a gente tem que ser mais cuidadosos quando a gente vai analisar Porque uma coisa é ele ser casado com a Britney Ter uma relação a dois E outra coisa é você ser filho de uma pessoa Existe ex-marido Existe ex-mulher Não existe o ex-filho Não existe o ex-pai Então, isso é um ponto que, tipo assim A gente tem que ter muito cuidado pra poder analisar Porque a visão do menino no pai dele Não é a mesma que a gente tem O pai dele cuida dele diariamente Ele mora com o pai dele O pai dele dá um exemplo pra ele De coisas que eles seguem como pessoa Enfim, o pai deles teve muita influência na educação deles Como ser humano Lógico, a gente não conhece essas crianças no íntimo Entende? A gente conhece pelo que a gente vê Mas a gente não sabe como são as crianças no íntimo Mas pelas coisas que eles falaram Eles têm-se uma personalidade de verdade forte E eu já tinha cantado essa pedra há algum tempo atrás Que eu achava que quem ia conseguir tirar a Britney Desse fuzuê todo que acontece Seriam os meninos Que os meninos, de certa forma, iam conseguir pegar a frente dos negócios dela Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que já meio que vai acontecer Pela própria cabeça que você vê que os meninos estão tomando Eles percebem o quanto aquilo afeta a mãe Eles percebem também o quanto aquilo ali Não faz sentido Quando você pensa Nossa, ela é uma grande artista Por que então ela não faz isso? Entende? Você começa a notar que tem determinados buracos Que na hora certa que os meninos começarem a se construir como adultos e homens Eles vão começar a ligar os pontos E eles vão ver o tanto que a mãe deles é presa dentro de um mundo musical Que é abusivo Quando isso acontecer, vocês vão sim ver esses meninos brigarem E isso é uma coisa bem interessante Outra coisa também que foi dita foi sobre as músicas favoritas do menino, né? Ele falou que ele gosta muito de Baby One More Time e de Toxic E ele também aproveitou pra ir altecer as músicas do pai dele, né? O pai dele trabalha como rapper O pai dele é DJ, né? Atualmente Mas lógico Não é um artista grande como a mãe dele E é engraçado a gente ver isso, gente Porque o pessoal não dá atenção pras músicas do Kevin Literalmente E os meninos terem apreço por isso E ter essa divisão de mundos De ter uma mãe como Britney Spears E um pai como Kevin Fazendo um outro estilo de música Mostra muito da personalidade dos meninos E faz com que eles Enfim, eles sintam diferentes gostos musicais Então isso também educa a pessoa de uma forma legal Uma outra coisa interessante É que ele foi questionado sobre Se ele entendia quem era a mãe dele E isso é engraçado, gente Porque muitas vezes A gente vê as celebridades dando determinadas entrevistas E eles deixam bem claro Que os próprios filhos não conseguem entender o que eles representam, né? Vou dar um exemplo pra vocês A filha da Cristina foi Num supermercado E a Cristina tava estampando a capa de uma revista Da Marie Claire E ela falou É minha mãe Sabe? Tipo, olha, mamãe E depois Todo mundo Ela chegava e ela falou Mãe, por que que todo mundo da escola sabe quem você é? Sabe? Então assim É muito engraçado você imaginar Que você uma hora vai ter que explicar pros seus filhos E o Jaden deixou claro Que ele já entende Como a mãe dele é O poder que ela tem, né? Quem ela representa no mercado fonográfico Então assim A gente Como fã A gente tem que ter muito cuidado Pra gente poder Ver determinadas coisas Que esses meninos falam E tal Se a gente conseguir analisar da maneira certa Entende? A gente tem que levar em consideração sim Que esses meninos Eles tem 14 anos e 15 anos Eles não tem uma construção de cabeça ainda adulta Pra conseguir entender tudo isso que acontece Isso vem com a maturidade Obviamente A Britney nunca contou tudo pra eles Talvez pra não deixar os meninos Muito apavorados Ou chocados Com determinadas coisas Com toda certeza O Kevin é muito cuidadoso também Em lidar com determinadas coisas Afinal de contas Vocês percebem Que o Kevin Deixou os meninos Bem fora do olhar do público, né? Os meninos eles foram criados Bem no mundo deles Então isso é uma coisa positiva E que também não dá pra você Arriscar em determinado momento Né? São coisas que com o tempo Essas crianças vão Aprendendo E por causa disso Elas vão conseguindo ter mais Noção Do que representa tudo isso Mas agora eu pergunto pra vocês Como vocês Acham que tudo isso tá É... Rolando? Qual pé vocês acham que isso tá? Porque eu particularmente Acredito, gente Que a Britney Vai gravar um novo álbum Obrigada Tá? Eu não acho que ela vai Tipo, eu até entendo Que ela vai sim Talvez pagar uma multa De rescisão Mas eu acredito Que ela vai lançar Alguma coisa assim Afinal de contas O nome dela gera Milhões de dólares E todo mundo tem que entender Que não é só com música Né? Mas a música É o primor Do negócio E já tem muito tempo Que ela tá afastada Disso tudo Então eu acho que Vai acontecer alguma coisa Ou a gravadora Vai lançar um trabalho dela Que não foi lançado Ela vai ter que divulgar Na marra Enfim Alguma coisa vai acontecer É... Vamos ficar de olho Nisso daí Porque o assunto Cada dia que passa Tá mais quente Tá mais óbvio De tudo que tá rolando E aí a gente vai conseguir Ter um pouco mais De interpretação Sobre o futuro Da Britney como artista Tá bom? É isso aí gente Beijo pra vocês Até o próximo vídeo nosso aí Tchau Tchau